Mais um assalto à mão armada foi registrado na noite de ontem em Pedreiras, na travessa Zeca Branco. Essa jovem, que tem apenas 16 anos, teve o seu celular tomado de assalto. Como é que foi essa situação? Eu estava na porta, eles pularam em cima de mim com facão em cima da minha perna e despacelassem na ultimata, eu joguei em cima deles. Eram quantos? Era dois. Dois? Vinha você e quem mais nessa hora? Não, nós estávamos sentadas na porta. Ah, eles estavam na porta de casa, você e quem mais? Eu e a mãe da minha amiga. Vocês duas? Aham. E na ação eles levaram o que tanto? Só dois celulares. Foram dois celulares. Como foi que eles chegaram? Chegaram de repente assim, vocês na calçada ou como é que foi? Eles chegaram de repente falando assim, passa o celular, senão eu te mato, está apontando para a minha amiga. Aí ele pulou em cima de mim com facão em cima da minha perna, aí eu peguei e passei o celular para ele. Estava com facão? Estava com facão. Eles estavam de capacete, boné, alguma coisa? Estava na cara limpa? Eles estavam na cara limpa, só um que estava de capacete, que estava dirigindo. Deixaram até a chinela. Que moto era que eles estavam usando? Uma moto preta, uma Yamaha. Uma Yamaha. Uhum. Como é que é a sensação de passar por uma situação dessa? É ruim, porque eu fiquei no medo de morrer. Qual é o seu celular? É o J5. Já apagou o celular? Não. Está apagando ainda? Estou apagando ainda. E o outro que foi levado? Porque foram dois, qual foi o outro? O J2. Também apagando ainda? Não, eu acho que ela terminou de pagar.